Por amor, tá de volta e dessa vez é lá no Globoplay E aí você deve estar se perguntando, tá, e por que que Por Amor não tava no nosso último vídeo Que era justamente os lançamentos de novela no Globoplay para o mês 7 de 2022 E aí eu te respondo, não tava lá por um único motivo Eu tinha feito o vídeo antes da Globo ter anunciado a novela Por Amor Então esse vídeo de agora vale como complemento do vídeo anterior Eu vou deixar o card aqui com o último vídeo onde eu falo dos lançamentos do Globoplay Então tem aquelas duas novelas daquele vídeo e mais agora a novela Por Amor Por Amor que foi uma novela que estreou lá em 1997 Mais especificamente no dia 13 de outubro E só foi terminar lá em 1998 no dia 22 de maio No total a novela tem 191 capítulos E aqui uma curiosidade, na verdade o Manuel Carlos escreveu 190 capítulos Mas teve um capítulo que a Globo decidiu cortar no meio Assim um capítulo acabou virando dois e a novela acabou ganhando mais um capítulo Assim escritos foram 190 capítulos Mas acabou indo ao ar 191 capítulos Por Amor entrou no ar para se tornar a 55ª novela do horário nobre da Globo E aí você vê novamente a sequência, só novelão Tinha a novela Indomada, entrou a novela Por Amor E depois acabou entrando Torre de Babel Ou seja, é novela boa atrás de boa Ô década de 90, como foi boa para nós noveleiros Por Amor foi a primeira novela de Manuel Carlos no horário nobre Ele chegava aqui depois de ter feito alguns sucessos lá no horário das 6 horas Como a novela Felicidade, onde tinha lá a Helena de Maitê Proença E a novela História de Amor, onde tinha a Regina Duarte fazendo a sua primeira Helena E aqui em Por Amor temos novamente Regina Duarte fazendo a sua segunda Helena E se tem uma novela de Manuel Carlos, tem uma Helena E se tem uma Helena, tem que ter uma filha insuportável Isso acabou se tornando meio de praxe, né? Entre os papéis feitos por Helena E em Por Amor, Gabriela Duarte foi a responsável por fazer a Maria Eduarda A personagem mais insuportável dessa trama É mentira dela, é mentira Ela tá querendo pegar o meu filho de mim, é mentira Agora eu quero saber de você A Maria Eduarda de Por Amor era mais insuportável que a Camila de Laços de Família? Comenta aí que eu quero saber Eu tô na dúvida pra saber o que você acha Pra mim, a Maria Eduarda, ela ganhou um pouquinho Ela tá um pouquinho acima no nível de chatice da Camila Mas comenta aí, eu quero bater esse papo com você Eu vou responder todo mundo pra gente encontrar o consenso De quem é a filha de Helena mais chata de todos os tempos Tá, mas a novela Por Amor passou há tanto tempo lá, né? Lá em 1997, terminou em 1998 Muita gente não viu Apesar dessa novela aí ser a novela mais reprisada na Globo No total, ela tem seis reprises Duas vezes no Vale A Pena Ver de Novo Duas vezes no Viva E duas vezes lá no novelão do video show Quem se lembra do novelão do video show? Por Amor ganhou duas versões por lá E agora tá chegando no Globoplay Mas se você não lembra da novela Eu vou fazer um pequeno resumo dessa trama E por amor conhecemos a Helena Uma mãe dedicada e capaz de fazer de tudo Por sua figa, a Maria Eduarda A Maria Eduarda acaba se envolvendo Se apaixonando com o Marcelo Que era um jovem rico Os dois acabam se casando Só que aí tinha um grande problema O Marcelo tinha uma ex, a Laura Que adorava perseguir o casal Mas isso não impede o casamento entre o Marcelo e a Maria Eduarda Os dois vão se casar E vão acabar engravidando Mas na primeira gravidez de Maria Eduarda Ela vai acabar tendo um aborto espontâneo Mas o tempo se passa E a Maria Eduarda vai ficar grávida novamente E pra surpresa de todos A sua mãe, a Helena Também vai ficar grávida do atílio E naquelas coincidências do destino Que só as novelas podem apresentar As duas vão acabar dando à luz Na mesma hora E naquele momento A Helena toma uma decisão Que a princípio era uma decisão por amor Mas que o público Posso dizer que muita gente não gostou Por quê? A Helena vai descobrir Que o recém-nascido da Maria Eduarda Acabou nascendo sem vida Assim a Helena pensa Hum, eu acho que a minha filha Não vai aguentar perder o seu segundo bebê Então eu vou trocar as crianças Vou deixar o meu filho pra ela E vou dizer que o meu filho morreu Ou seja, a Maria Eduarda Ia ter o filho dela Que na verdade é seu irmão Muita gente questionou a situação Porque a Maria Eduarda Era uma baita de uma mimada Que nunca deu valor pra sua mãe Então muita gente se perguntava Será que realmente ela fez a decisão certa? Será que a Maria Eduarda não merecia um choque de realidade? E o pior E o antigo Que era o pai da criança viva Vai acabar tendo que Segurar essa barra De perder o filho Que na verdade não perdeu Você querendo tirar o meu filho de mim? E assim surgiu a grande pergunta da novela O que você seria capaz de fazer por amor? E eu tô dando vida, minha filha Eu posso arcar com a morte de um filho Muito mais do que ela nesse momento Manuel Carlos, o autor da novela Conta que ele escreveu essa trama Lá em 1983 E ele acabou se inspirando Num único amor Que é completamente inquestionável Que é o amor materno Uma coisa bem bacana dessa trama Era a abertura, né? Que mostrava diversas fotos Da Regina Duarte E da Gabriela Duarte Que são mãe e figas na vida real E repetiram o papel dentro da trama Então ficou completamente emocionante Mostrar todas aquelas fases das duas No mercado internacional Por amor também foi bem Já que ela foi exportada Pra mais de 70 países O último capítulo de Por Amor Marcou uma média aí de 57 pontos Na audiência No geral ela teve 43 pontos E agora tá chegando Na plataforma do Globoplay A novela tá prevista Pra chegar no dia 25 de julho de 2022 Ou seja, ainda tem um mês inteiro Pela frente Mas já já Esse clássico de Manuel Carlos Vai estar no Globoplay Então, primeiro a gente vai ter Guerra dos Sexos Depois a novela Pedra sobre pedra Pra enfim Chegar a nossa querida Por amor E você, na expectativa Dessa nova chegada Dessa nova trama No Globoplay Esse mês tá bom, né? Um clássico das 7 E dois clássicos Do horário nobre Da nossa Tega Dramaturgia Bom, vou ficando por aqui Mas antes tem que fazer O convite pra você Vem fazer parte Vem fazer parte Da nossa comunidade de noveleiros Simples, fácil, rápido Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Assim você não perde mais Nenhum conteúdo Sobre novelas Você que é meu inscrito Meu muito obrigado Já que chegou até aqui Deixa o seu gostei Porque você não imagina O quanto isso ajuda A gente aqui do canal Então é isso, noveleiros Excelentes por spoilers Fui!